Vamos voltar agora também com a informação ao vivo com a Paula Dauk de uma outra operação da Polícia Civil que cumpriu mandados de busca e apreensão em três empresas ali na região de Brusque, suspeitas dessas empresas de envolvimento na fabricação e distribuição de mercadorias contrafeitas. A Paula Dauk traz mais detalhes pra gente. A informação ao vivo no Cidade é contigo, Paula. Boa noite, Zanotto. Olha, essa operação foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Repreensão aos Crimes contra o Consumo, que faz parte do DEIC. Essa operação realizada hoje em Brusque recebeu o nome de Fake Brand. A operação foi conduzida e coordenada pela delegada Inara Drapalski e teve como objetivo justamente combater a produção e comercialização de produtos de vestuário falsificados e também combater a sonegação fiscal. Como você falou, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra três empresas e também seus respectivos proprietários, que são suspeitos de envolvimento na fabricação e distribuição de mercadorias falsas. Também foram apreendidos aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro de espécie mais ou menos 48 mil reais, também uma vasta quantidade de materiais, etiquetas, embalagens e também máquinas que são utilizadas na fabricação dessas peças falsas, além da apreensão justamente de vestuário falsificado, vestuário pirateado. A ação reforça o compromisso da Polícia Civil com a defesa do consumidor e também da mercadoria legal. Operações como essas buscam justamente coibir as práticas que lesam tanto os consumidores quanto as empresas que fabricam os seus produtos de forma legal aqui em nosso estado. Então são essas informações que a gente tem sobre a operação fake brand, que foi realizada hoje em Brusque e teve seis mandados de busca e apreensão contra três empresas e seus respectivos proprietários. Zanotto. Zanotto. Zanotto.